Fala Galieira, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos no episódio de StonksCraft e hoje estamos aqui para fazer um bagulho bom, bolado e que vocês vão ficar de, 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 de louco, mano, é um bagulho bom, menina LG está aprendendo, está evoluído e ó, pessoal aqui está dando um salvezón para vocês aí, mano, ó, se o seu nome aparecer aí, comenta no vídeo para eu ver. E é o seguinte, antes de começar o vídeo, já queria lembrar todo mundo que se a gente chegar a 400 mil inscritos, esse mês ainda eu posto 24 vídeos em um dia, então se inscreve aí, deixa o gostei para ajudar a divulgação, comenta alguma coisa e bora começar o vídeo. Mas antes, gente, olha que estranho, eu estava no mapa de teste lá, né, e bugou, eu estou com metade da asinha do Enduring, só que tipo, não tem como eu estar, porque nem tem Enduring aqui no servidor, então tipo, está bugado, não estou entendendo, está bugado para mim, e eu estou com, não é uma asa completa, é meia asa, então tipo, nossa, que estranho, né. Ah, gente, entrei e saí, não, não está indo não, entendi, depois eu vou perguntar para os moços se vai ter para eles também. Aliás, por falar nos moços, temos negócios para fazer, eles querem comprar Nether Star, e como eu estava evoluindo o Carlão aqui, deixa eu te renomar ele para Carlão, estava evoluindo o Carlão, colocando o behind nele para dropar a cabeça mais fácil, eu estava matando o Wither, porque o Wither evolui rápido, e os moços estão pedindo para comprar Nether Star, então vamos negociar com eles, calma aí, calma aí, calma aí. Pronto, estou aqui na casa dos moços, e vim negociar, né não? É isso aí, estou até com a carteira na mão, estou até na minha mão, vou pegar a carteira na mão, mas dessa vez que vai que eu negociar vai ser o Mike, porque eu estou sem dinheiro. De novo, de novo, de novo não, ué. Negociador, vai. Então beleza, então vamos lá, a gente vai querer uma Nether Star só, quanto você faz? Quem então? Quê? Então, pago 600. Quê? Não, pera, 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 pera. Eu te pago mil. Calma aí, vou entrar no meio, vou ter que entrar no meio aqui. Tem que paga mil, tem que paga mil. Pago mil. Então beleza. Então você vai ter que pegar isso pra gente, e a gente pega a Nether Star, então pra mim tá de boa, se você quiser te dar até um pão de bônus. Pode ser fiado, eu não tenho não. Gacetinho aqui. Gostei, mas eu não tenho mil não não, pode ser fiado? Pode ser. Um carnê pode ser. Eu posso pagar com serviços também. Não, 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 vou esperar, quando você faz, Luiz, a Nether Star. Ó, que tal cinco então as quatro? Ah, cara, cinco então as quatro? Eu tenho quatro só. Pode ser, pode ser. É que assim, deixa eu contar pra vocês. É, bom, você já conhece o Carlão, né? Eu tava precisando evoluir o Carlão. Calma, a gente não tá. Não, 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 já entendi o que aconteceu. Já, já vou, tá, é na minha cabeça de novo, que você vai querer também. Ah, se eu já tenho. Eu tava evoluindo o Carlão, porque eu queria que as cabeças viessem mais fácil, então eu tava matando o Eater. Então, a gente vai ter que negociar isso aí, porque essa negociação de cabeça não tá muito justa não. Ó, agora a chance, tipo, de, tava, sei lá, 5% de dropar. Agora tá, tá com 70%. Ô, tá melhorado o Carlão, né? Não, mas é que tá, Luiz, uma coisa que eu tava pensando sobre o Carlão, que a gente tava pensando, e a nossa experiência que vai dropar? Quanto que você tem de experiência? 23. Hum, eu já tenho que ter falado 3. Eu tenho que dar 5% pra minha cabeça, então. 5%. Isso paga? Ô, 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 ô. O cara já tá desesperado. Não usa, não usa, não usa, não usa, não usa, espera. Volta não, volta não. Tá, temos um trago? Isso, um, um real, um real, tá na minha cabeça. Ô, esse é XP, não, então. Devoi XP, eu dou um real, então. Não, não, então pode ficar, pode ficar. Então tá bom, então tá bom. Como é que é o pior negociador que eu tenho na minha vida? Não, é, 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 é. Ele me deu uma ganhão, ele tá em vontade, e ele consegue destruir a própria vontade. É, realmente, né. Mas o skin então da Nedry Star, cadê? Não, o skin então da Nedry Star, não, você não ia dar? Ó, eu tô, ó, eu tenho 50, eu tenho 50, eu vou fazer o seguinte. Eu dou 25, você dá 25 e a gente fica de boa, pode ser, filho? Fechou, fechou então. Deixa eu pegar aqui. Fechou então. Ó. Vintão, mais cincão. Caraca, aqui ó. Tô bom, tô bom. Tá. Opa, acho que eu dei cinco a mais. Acho que eu dei cinco a mais. Olha aí. Deu cinco a mais mesmo. Dei e joguei duas dotas de cinco. É que eu não... Eu acho que... Eu não sei se já tinha dinheiro, mas acho que deu a mais. Calma aí. Não, pera aí. Eu acho que... Eu não sei se tinha dinheiro no inventário ou se deu a mais aí, mas agora tem cinquenta aqui. Agora ficou certinho. Ficou certinho? Ficou certinho? Ficou certinho demais. Ô, ô, ô Michael, vira para trás rapidinho. Mandiaiva ali. Queria, olha pra cá não. Ah, perde, deixa eu tirar meu capacite. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma, calma aí... Calma aí, Calma aí, antes de matar ele. Eu tenho que trazer o mesmo. Vou trazer ele. Calma aí. Mas ele é tão jovem. Mas Esse menino vai ter que ver essa cena acontecer... Vai... Não é possível. Eu pensei que você ia trazer meu filho, cara. Eu ia trazer o meu filho, cara... Peravel em ver você morrendo. Vai... Eu não aguento fazer isso na frente dele. Peck, toma 10 conto. Você faz o trabalho sujo. Eu seguro o Perry. Eu não consigo. Faz de graça, tio. Faz de graça. Esse aqui pra mim é de graça. Pode fazer, pode fazer. Eita. O Carlão é bom, hein? Olha o chat dele, o Carlão. O Perry deve ter ficado super feliz. Ele tá chorando de alegria. E aí, vai. Esse cara aqui, ele é um morro. Meu filho do pai é um morro. Meu filho tá estudando. Tava lá estudando. Vou jogar seu filho em um porão aqui. O bom é que ele vai ficar brincando com o Felipe Neto lá embaixo. Que o Luiz espalhou aqui. Já achou, já achou, já achou. Já achei, a gente já achou dois. Tem um ali em cima flutuando e outro ali embaixo. Então, já explico pra vocês. Ô, o Mike, quebrai e vê se minha cabeça... Dropou, dropou? Nossa, que não dropasse agora. Minha cabeça tá aqui. Mas vem que tá. Pra eu te entregar ela, mais quinhentão. Tô brincando, tô aí. Já mostrou o quinhentão aqui, ó. Quinhentão, mas você vê se é um Carlão, né? Não, não, não. Tá bom, ó. Não, pode pegar os 10 de volta aí. Deixa só 40, porque já tá muito bom pra mim. Que eu quero ter a cabeça de todo mundo. Já me ajuda. Ah, se atende todo mundo, já fechou? Não, não. Falta bastante. É verdade, a Nether Star ainda. Cadê mais Nether Star? Não tô gostando desse assunto, não. Calma aí, a gente precisa de Nether Star. Eu não tenho um Carlão. Tá, 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 tá aí, tá aí. Valeu, hein, valeu. Era quatro, não era uma, não. Os senhores pede pra roubar também. Uma, vamos mostrar. A gente só precisa de uma. Se você pegar as outras três, eu vou tacar fora. Então, já que isso também deu dois... Eu quero ver você tacando fora, eu quero ver você tacando fora. Não, 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 não. Ó, agora sobre o Felipe, que eu vou contar pra você. Vocês ganharam dois, porque vocês são duas pessoas, mas cada um do servidor ganhou um, menos o Forever. Daí tá espalhado pelo mapa. Quem achar todos os 10 primeiro, vai ganhar os 50 pila. Vocês têm a vantagem de ter dois. Só que tem o seguinte, tem dois extras que estão muito bem escondidos, que é o que era do Forever e que era o meu. Então, bom, boa sorte. Eles podem ficar, tipo, perto da base das pessoas? Ah, procura, procura, não sei se é melhor. O mapa, tipo, no meio de uma floresta, na coordenada aleatória, isso não é difícil, tá aí demais. Ou não? Assim, eu sou meio detetive, então. Eu ia pensar o seguinte, ó, se eu botei na base de vocês, por que eu não ia botar na dos outros? É, faz sentido, faz sentido, faz sentido. É, faz muito sentido, hein? O Sherlock Holmes, hein, tá certo. Tá um na base de cada. Ó, aí o X9, aí o X9. E dois no spawn. Nossa, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse extra vai sair de graça ainda. Cadê? Achei, achei, tô brincando. Achei, achei. Valeu, hein, Luiz. Valeu, Luiz, valeu. Forever, pela essa dica de ouro aí. Agora a gente vai encontrar todos os Filipins, filho. E vai ter a creche ainda. A creche do Filipim. A creche do Filipim. Fazer a creche do Professional Minecraft, você vai ver, valendo. Não, bom, bom, então. Obrigado pelo dinheiro aí, obrigado pela negociação, qualquer coisa. Ó, pelo maior, pode falar, pode falar. Pô, quando você quiser me matar o Mike aí com o Carlão, é só avisar. A gente tá sem dinheiro. Bom, gente, fizemos um pouquinho de dinheiro. Isso é muito bom, porque vai ajudar a gente no futuro. É porque é bom, né? É bom, né? Eu tenho que comprar metade da minha outra asa ali, ó, que tá faltando. E bom, pro vídeo de hoje, nós vamos fazer um gerador de energia tunado, bolado. E bom, você pode estar se perguntando, nossa, LG, você só tem uma Tomic Disassembler. Por que você vai fazer um gerador de energia tão bolada? Calma, meu Nelizinho, você vai entender, você vai entender. Vai dar bom, vai dar bom. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Bom, o reator nuclear que nós vamos fazer é o do mod Extreme Reactor. E eu já tenho uma colinha aqui de papel, e eu já sei tudo que eu vou precisar. E bom, como eu tava dizendo, eu vou precisar desse Reactor Case em Legacy, que se faz com Iron, Grafite e Reactor Case em Core. Eu nem sei como fazer esses itens, tomar eles seria difícil, porque eu vou precisar de 58 desses blocos. Bom, pra fazer o Grafite, eu preciso só esquentar carvão. Pode ser qualquer carvão, muito fácil. E pra fazer o Reactor Case em Core, é também muito fácil. Beleza, só vou precisar de muito ferro e ouro. Vou fazer o vidro também, que vai ser fácil. Vou fazer o controller, que também é fácil. O Reactor Controller, que também é fácil. E essas coisas aqui. Mas é muita coisa trabalhosa, mas que no final vai ser fácil. Bom, vamos só agilizar nossa vida rapidinho. Vamos ver, por favor, rapidinho, quanto que tá o pack de ouro, porque eu tô precisando de ouro. Porque eu sei que vai precisar de muito ouro nesse negócio e eu não vou ter. Forever tá querendo quebrar meu dinheiro só porque eu lotei ele de moedinha da última vez. Ele quer pegar dois packs de ouro por 8 contos. Deixa eu dividir o dinheiro certinho pra ele. Aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Prontinho, vamos lá comprar os ouro com o Forever. Eu vou quebrar o dinheiro todo do servidor. Pega nóis. Dois packs de ouro, 8 contos. Você quer quebrar? Toma dinheiro quebrado, então. Calma aí. Gente, agora eu vou pagar todo mundo só com moedinha. Pronto, agora que a gente já tem ouro, vai ajudar muito a nossa vida. Outra coisa que eu vou precisar é de ferro. Mas ferro, eu sei que a única pessoa que tava vendendo era o Delete e ele tem pouco. Pra nossa sorte, eu esquentei muito ferro e eu tenho ferro pra caramba agora, então vai dar certo. Tá, podemos começar. Vamos começar fazendo o mais básico, que é o Reactor Casing. Ó, tá bom. Nós precisamos de muito grafite bar. Deixa eu começar a pegar carbão e esquentar já. Sim, já vai? Será? Deixa eu ver. Pronto, deixa tudo aqui esquentando. Vai fazer um montão de barra de grafite e deixa eu ir vendo o próximo processo enquanto eu ir. Precisa de... Ah, tem tudo aqui. Sobrando o grafite mesmo. Então vamos esperar os grafites esquentar. Deixa eu colocar metade na outra fornalha também. Pronto, esquentou tudo aqui os grafites já. Deixa eu pegar. E deixa eu ver se vai dar pra gravitar as coisas. Vou fazer um só, não sei quanto que vai precisar. Boa, foi. Quatro blocos. Ah, vou ter que fazer mais, né? Pronto, consegui fazer doze blocos. Mano, vou precisar de muito mais que doze. Tá, é melhor eu colocar mais carvão pra esquentar então. Bom, vou deixar fazendo um pack de carvão aqui e cinquenta e um aqui. Enquanto isso, que vai demorar um pouquinho, deixa eu só carregar rapidão nessa Tomic Disassembler e vamos lá no Nether, porque eu quero mineralar. Bom, deixa eu pegar minha jetpack só por precaução pra não perder todos os meus itens. E lá no Nether, eu vou atrás do minério chamado E-Elorion. E-Elorion. É tipo um minério amarelo que é meio difícil de achar, mas parece que tem no Nether, então eu quero dar uma fuchicadinha pra ver se eu acho fácil. E bom, eu acho que o jeito mais fácil de achar esse minério é procurando por coisas amarelas, já que o minério é amarelo. Então, bom, se alguém vê a coisa amarela aí, dá um grito. Gente, tô aqui no D&D procurando minério. Não tô achando, eu vou procurar no Overworld mesmo, mas o pessoal tá me falando que eu já posso ir no banco buscar o meu dinheiro e eu quero muito isso. Então, vamos lá no banco. Bom, esse aqui é o meu. Vamos pegar? O auxílio caiu. O pai tá um. Vamos poder comprar metade da asinha que tá faltando agora. Deixa eu colocar aqui na carteira. Gente, não tinha Yoloro lá no Nether, nem no D&D. Vamos ter que minerar no Overworld, mas saí perguntando aqui pro Forever sobre o auxílio que caiu que vocês viram agora. E ele tem pra vender. Então, Foreverinho. Oi, meu cliente de ouro. Tudo bom? Oi, tudo bom? Me dando empinadinha. Na moral, gente, eu preciso que o Bruninho dê logo a garagem. Todo participante que vem aqui fica torrando minha gasolina. O Fudei tá comprando mó caro a gasolina. Cadê? Não tem placa na moto, tá podendo, né? Cicão grau. Como eu disse, não tem placa na moto. Tem placa sim, safado. Cicão grau. Não tem não, não tem não. Não, para. Eu quero Yoloro. Aquele minerinho amarelo. Minério, barro, o que tiver. Esse minerinho aqui, galera, pra quem não sabe, ele gera energia pra caramba se você fizer um reator, né? Minério raro, minério assim, minério raro, LG. Eu tenho 24 barras. Quanto você vai pagar? Acho que 20 centavos a barra. Mano, hoje foi o dia de pagamento, LG. Eu tava mó pobre, você deve tá com o maior grande. Tá com quanto de dinheiro aí agora? Eu tô com 340, velho? Tá com 390? Tô com mais que eu tinha. Ô, louco. Vai tá on. Então, ó. Vai lá. 25 na barra, 24 barras. Vintão e eu compro um terreno teu. Peraí, como assim? Mas aí tu vai pagar mais valor do terreno lá? É, tem que pagar, né? Uh, fechou então, velho. Vintão, então? Fez o terreno lá. Fechou, velho. Tá, calma, rapidinho, que minhas notas tá com problema aqui. Ô, peraí, você quer... Você vai querer comprar já o terreno aqui agora, então? Você já vai pagar tudo? Você sabe, velho. Eu sei que você tem o precinho especial pra primeira pessoa e em troca dela fazer um serviço sujo. Que tal assim? Eu adianto o dinheiro e você reserva o serviço sujo pra mim. Daí você me chama pra ir lá depois. Que tal? Você encontra o terreno, mas vintão aí do Yalori. Ah, o cara vai vir de novo me encher de moeda. Não, não. Quem faz isso, cara? Aí eu... Não, faz o acordo. Você vai comprar o terreno lá por... Não, não, não. Já tá pago, já tá pago. Não tem volta, já tá pago. Já tá pago, não tem volta. Não tem volta, tá pago. Pronto, já compramos o terreno que a gente ia querer, porque eu sei que depois ele ia querer meter a faca, já garantimos pelo preço justo, que é o preço original do servidor. E de quebra a gente faz um serviço que pode ser alguma coisa engraçada e divertida. E também já temos Yalori, então deu tudo muito certo. Bom, os nossos grafites também já esquentaram pra nossa sorte, então é só começar a fazer os bagulho. Agora vai dar bom. Ó, a gente temos vinte e quatro, trinta e seis, e agora é grafitando o item assim mesmo, cinquenta e dois. Tamo quase perto do que a gente precisa. E acabou o ferro de novo. Não tá dando não, tô muito pobre de minério. Vamos lá na casa do Mike rapidão e comprar o pack de ferro. Dois contos pro Mike, um pack de ferro, eu que agradeço. Obrigadão, Mike. Agora vai, né? Cinquenta e seis e sessenta. Foi, ótimo. Então, os primeiros cinquenta e oito que a gente tinha que reservar, já foi. Fiz o de meio pack de vidro, que vai usar meio pack desse daqui, tá bom? Gente, fui minerar, descobri a fórmula secreta. Minera urânio, coloca no ticker, transforma em bloco, pega os bloquinhos de urânio, bota aqui, vai na segunda opção. Ó, 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 ó. Um pack de Elorio. Tamo feito, mano. Muito bom. Bom, e agora eu vou esquentar também esses um pack nove de ferro e os que tem aqui, que eu fui tudo lá minerar na dimensão do aroma, foi rapidão de minerar. Eu também fiz um iron divin rod pra achar o ferro mais rápido e, claro, mexer com máquina dá trabalho, hein? Mas tá ficando legal, tô ficando feliz com o resultado. Pronto, coloca um pouco mais aqui. Ah, agora tá indo os ferro, hein? E foi, esquentou todos os ferros. A gente tem ainda mais 16 blocos, é muita coisa, mas eu já esquentei um pack aqui. Vou colocar mais de Elorio e vamos, por favor, torcer que agora dê pra gente fazer nossos bloquinhos. Ah, faltou grafite, mano. Toda hora falta alguma coisa, gente. Não é possível. Não, não, mas sinceramente, ainda bem que na hora que eu clicar nessa fornalha já vai ter esquentado tudo. Fica vendo. Olha, não falei que ia ser rápido? Deu 33 e deu até mais sensa aqui no inventário que eu cliquei sem querer. Pronto, agora que temos nosso grafite, a gente pode dar continuidade nesse processo que tá sendo longo, trabalhoso, mas o resultado vai ser mais do que incrível. Tem mais um aqui desse, 58, mais 34, vai sobrar 2 pelo jeito, então, porque vai precisar de 58 e 32. Agora a gente precisa fazer 12 reactor fuel rod, que é esse daqui. Então é que é fácil. 1, 2, 3, 4, 5, e agora vai faltar vidro. Tá, não tem problema não. Vou pegar ele aqui e faço uns vidrinhos, rapidão. E outra coisa que vai precisar fazer é com um item que eu peguei lá no ente que tá aqui, ó. Esse ressonante... Claro, claro, claro. Opidade ressonante Ender Bucket. Bom, pra fazer ele tem dois jeitos, que é... Eu vou fazer o ressonante Ender, que eu posso colocar Ender Pill dentro da nossa fornalha do Tinkers, posso colocar ressonante Ender Powder ou, no pior dos casos, ou no melhor dos casos, eu posso botar esse item dentro de um Magma Crusher. Bom, eu vou ver se ele é fácil de fazer. Se ele for, eu faço com ele, se não, eu só pego o Ender Pill lá no dente que também não é tão difícil de conseguir, né? Bom, vai precisar de um Hard Nerd Glass. Eu não tô muito afim, não. Eu vou matar Enderman enquanto esquenta minhas areia. Ter desbloqueado o Dendy no servidor foi uma coisa que me ajudou muito então nessas horas. Ainda bem que a gente fez isso. E pronto, agora só a gente matar um pouquinho de Enderman que não vai dar muito trabalho. Vou pegar um pack de Ender Pill que vai ter que ser rápido. Pronto, gente, peguei Ender Pill, peguei 16, mais 6, 32, mais 6, vou colocar tudo dentro da nossa fornalha do Tinkers. Enquanto isso, alguns vidros já esquentou. Deixa eu ver se vai dar pra fazer os item que a gente quer. Deu. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi todos que a gente precisava. Incrível. Agora eu vou precisar fazer um desse. Vai faltar só um pistãozinho. Um desse. Foi. Um desse. Vou ter que fazer o controlador da máquina que vai fazer com um parador e um montão de outras coisas que eu não sei o que quer. Pronto, esse item aqui foi. Agora só falta esse Redstone Reactor Flux e o Reactor Controller. Nossa, meu Deus, finalmente tá acabando, gente. Tá, gente, aprendi a fazer o ressonante Ender. Até que é bem de boinha, só colocar um pouquinho de Ender Pill aqui e colocar um balde aqui. Então, a gente vai conseguir fazer todos que a gente precisa bem de boas. A gente precisa de 4 baldes e depois no futuro a gente vai fazer mais, isso aqui vai ser outra coisa, né? Assunto pro outro dia. E foi. 4 baldes de ressonante Ender Bucket. Muito bom. E ajudou muito a nossa vida com isso. E esse negócio aqui dá trabalho. Então, vamos deixar ele aqui que eu tenho que tomar cuidado pra não mexer nesse negócio aqui que qualquer coisinha nele já dá merda. Pronto, gente. Finalmente fiz os itens que precisava e pra ser sincero não foi tão difícil. A única coisa que deu trabalho foi que eu tive que comprar um pack de Objeto com o Forever mas o resto eu fiz tudo. Também não mostrei eu fazendo esse bloco aqui o Reactor de Redstone que é muito fácil. É 4 bloquinhos de case, um bloco de Redstone e Redstone. Fiz ele, ultra fácil. E o último item que era o que tava dando mais trabalho que é o Controller eu consegui fazer. Bom, eu tinha todos os itens dele menos o Reinforço de Metal Block. Fui atrás pra ver como que fazia e era bem fácil. Eu precisava de 5 ferros uma grade que usava 5 grades e 4 desse Reifiner de Hardzner que usa Obsidian Diamante. Então, bem fácil. Só esquentei tudo, fiz. E agora finalmente eu tenho os itens suficientes pra fazer a nossa barrinha que vai ser aqui, ó. Vai dar 5 barras vai dar mais do que a gente precisa. Só esquentar elas. E foi. Boa. Temos aqui os itens pra fazer um bloco. Pega aqui. Vamos colocar o bloquinho aqui no meio e vamos finalmente craftar o nosso Reactor Controller. Pronto. Fizemos ele e agora a gente finalmente pode montar o nosso Reator Nuclear. Finalmente, gente. Finalmente. E bom, pra fazer o nosso Reactor Nuclear tem que fazer numa área boa que tem espaço e eu acho que aqui é o lugar perfeito. Então, quebrar essa área aqui. Pronto. Eu acho que essa área aqui vai ser perfeita. Também vou quebrar essa arvinha aqui também. Só atrapalhar. Essa aqui também agora, né? Aqui acabou tudo. Tá, e pra fazer o nosso Reator é bem simples. Eu pego uma área de 5x5 fecho o chão todo aqui com o bloco de Reator subo as paredes e provavelmente vai faltar bloco e vou ter que fazer mais coisa pros outros crafts, né? E é mais ou menos igual uma fornelha do Timbers. Agora a gente vai preencher com todos os outros blocos. Então, só pra agilizar nossa vida eu já vou fazer todos eles. Mas antes, esse bloco vai aqui pra gente colocar um pouco de Eelorium. Esse vai aqui pra gente sugar energia. Tá, aquele ali eu coloquei errado. E aqui eu vou colocar o Controller. Na real, eu vou ter que fazer mais 3 desses aqui porque eles ficam aqui em cima. junto com os tubos que vão ficar aqui, olha. Então é isso aí. Eu vou fazer rapidão e eu volto com vocês. E foi. Fizemos mais blocos aqui. Deixa eu ver se vai dar tudo certinho agora. Tem bloco pra todo lugar. Fizemos 4 do Reactor Contra... Que tem que colocar aqui em cima desses daqui. Em cada ponta dessa eu tenho que colocar vidro. Não era pra ter colocado ainda não. Acontece. Deixa eu fazer mais vidro aqui senão não vai ter como colocar, né? Pronto. Fiz 16 do bloco de vidro. Vamos ver se vai dar. Acho que vai faltar, mas eu tenho mais coisa pra fazer. Agora o que eu vou fazer é só tampar tudo aqui com os vidros pra ficar tudo certinho e a gente terminar o nosso reator nuclear. E foi. Agora sim é um sucesso. Temos tudo. Não vai faltar nada. É só pegar o nosso reator botar os bloquinhos e ligar. Foi tudo. Aqui foi tudo. Aqui foi tudo. E foi. Nosso reator está pronto e já está pronto pra ligar também. E agora a gente vai ter uma quantidade nojenta de energia. Bom, esse aqui é o nosso painel solar que gera 95 RF por tique. 95 por tique. Tá bom? Pronto, gente. Ó, descarreguei toda essa bateria aqui e vamos ver o quanto de tempo que demora pra encher ela toda com o nosso reator ligado. Bom, aqui é a parte que sai energia. Coloca isso aqui. Coloca esse daqui. Tem zero. Está vazia. E lá no nosso painel solar passava 95 de energia por tique. Ó, 95. Então, vamos ver quanto que passa agora no nosso reator. Já fiz tudo dele certinho. Vamos colocar em alourite. Pronto. Colocamos líquidos e vamos ligar pra testar. E foi. Tá esquentando. Tá indo. Tá passando. Olha a velocidade que tá passando energia. Já vai lotar a nossa bateria quase que na hora. Olha só. Já foi metade. E, gente, o cabo não consegue passar tanto do quanto dá. Porque, olha isso daqui. a gente tá gerando 4.150 por tique. A gente evoluiu de 95 pra 4.000 de uma vez. Quero ver a gente não fazer as coisas boladas agora. E agora, você pode estar se perguntando. Caraca, por que o LG saiu de um painel solar pra um reator nuclear? Eu vou fazer uma coisa boa. Uma coisa bolada e uma coisa insana. Mas, isso vai ficar para o próximo episódio. Espero que tenham gostado desse. Foi um episódio muito grande, muito diferente e de evolução. Então, vejo vocês no próximo. Se inscreva no canal, deixa o like, beijo pra você no próximo vídeo. Falou, e a nós. E... Oba!